Gente, meu irmão acabou de chegar aqui e olha o que ele trouxe pra mim, gente, castanha, ai que delícia, e bastante, maravilha Olha, gente, que delícia, agora olha a situação da minha mão, eu não tava com luva, mas eu fiz assim mesmo, ó, já fiz esse tanto todo aqui, e vou partir mais Gente, já acabamos, já comecei aqui a lavar minha mão, mas ainda não soltou tudo, já tirei um tanto pra minha sogra, pra volta do meu esposo, eu separei um pouco pra minha mãe, e ainda, ó, ficamos ainda com esse tanto bom aqui de castanha Aproveitei o vaso que meu irmão trouxe pra mim e já coloquei aqui Gente, o resultado, né, as castanhas que a gente partiu Vou mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento das mangas Olha, pessoal, tô quase alcançando já aqui, ó, acancei Tá bonitas Deixa eu mostrar aqui mais, pro outro lado pra vocês Olha pra esse aqui Gente, isso aqui é benção de Deus, olha que maravilha, sabe? Isso aqui é riqueza Isso aqui é muita riqueza Ó Aí, olha o que eu descobri hoje Que eu não tinha visto ainda, gente Todo dia eu venho aqui, né, acompanhar Olha que lindeza Aqui já é da outra manga, porque um pé de manga se encontra com o outro aqui, tá vendo? Aqui é um, aí aqui já é o outro Olha que lindeza Isso aqui é pura benção, gente Essas duas aqui, gente Que eu todo dia venho cá Olhar pra ver se já tá boa Ai, mas elas ainda tão verdes E temos esses cachinhos, olha Olha, gente O chão tá aqui E o cacho Aqui tem mais Tá bem carregadinho Lá em cima tem o pé de jaca 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 Obrigado.